Como é que tu avalia essa gestão? Você esteve dentro da gestão, né? Como diretor de futebol. Como é que tu avalia essa gestão do Fábio? E o que tu pensa aí nos próximos três anos do Fábio no poder, cara? É, Fábio, eu acho que essa gestão dos primeiros anos do Fábio foi excelente. Tanto que a conclusão dela hoje mostra que não teve adversário pra ele, né? Ele veio como candidato único. Eu acho que ele até fez mais do que a gente esperava. Ele conseguiu reabrir o Baenão, né? Já tá com refletores comprados. Conseguiu abrir o NASP, que ajudou muito a gente no futebol. E claro, né? A gente tem conseguido pagar as dívidas do clube, fazendo o clube saneado. E a gente tá lutando aí pelo acesso à Série B, que tanto o torcedor quer, né? E eu acho que esses próximos três anos são uns três anos bem desafiadores pro clube. Eu acredito que no final desses três anos o Fábio vai entregar o clube totalmente saneado. Um clube provavelmente numa Série A ou B. E vamos já ter o nosso tão sonhado CT, que vai dar pra gente formar os atletas de base e a gente contratar mesmo no futuro. E, Edson, o teu pensamento é permanecer no departamento de futebol? Como é que tá? Tem alguma conversa em relação a isso? É, na verdade, Fábio, eu fui hoje candidato ao Conselho Deliberativo, né? Caso eu permaneça na diretoria, eu não vou poder assumir o cargo no Conselho. Mas a gente não conversou nada com isso sobre o Fábio. Eu acho que primeiro a gente tem que terminar esse ciclo, né? A gente tá no meio de um campeonato, a gente tem que pensar exclusivamente no acesso. E depois do acesso, terminando essa temporada, a gente vai avaliar o que é melhor pro clube.